Olá, muito boa noite a todos. O Jornal da Difusora está começando a partir de agora. Inaugurado no Maranhão, o primeiro eletroposto que funcionará de forma gratuita para proprietários de veículos e bicicletas elétricos. Mulher é presa em São José de Ribamar por suspeita de maus tratos contra animais. Vacinação de cães e gatos na capital São Luís, no combate à raiva. Troca de comando no exército em Imperatriz. E em Caxias, profissionais da saúde que atuaram e continuam atuando no combate à pandemia são homenageados. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. E a gente começa esta edição do Jornal da Difusora falando de um assunto que é recorrente, que claro é de se lamentar muito, que são os maus tratos praticados contra os animais. A Polícia Civil prendeu uma mulher em flagrante pela prática do crime. A prisão aconteceu em São José de Ribamar, aqui na região metropolitana de São Luís. Daí você pode acompanhar as imagens. Cerca de 30 cães foram encontrados no local. Alguns, lamentavelmente, já sem vida. A mulher que foi presa em flagrante pela polícia mantinha um imóvel com vários animais no bairro do Olho d'Água. Isso já na capital São Luís, mas a prisão foi em São José de Ribamar. De acordo com a polícia, os animais estavam sem água e sem alimento no momento do flagrante. Lamentavelmente, mais um crime de maus tratos. Vale lembrar que esse crime de maus tratos contra animais tem pena prevista de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda, além de poder ter aumento de 1 sexto a 1 terço da pena se ocorrer a morte do animal, como foi o caso aí que a polícia flagrou, inclusive animais já mortos. Pois é, lamentável uma situação como essa e enquanto presenciamos esse tipo de crime envolvendo os maus tratos, que são muitas vezes praticados contra os animais, agora, por outro lado, a gente mostra uma outra realidade importante, positiva. Aqui na capital São Luís, cães e gatos estão sendo vacinados com a vacina antirrábica, que combate a raiva. Mais de 40 mil animais já foram vacinados desde o início da campanha aqui na capital maranhense. E atenção, a campanha segue até janeiro, ou seja, até o próximo ano, em mais de 50 pontos em São Luís. Bruna trouxe 1, 2, 3, 10 animais que ela cuida para receberem a dose da vacina contra a raiva. Uma das primeiras a receber a imunização foi a morena, essa cachorrinha aí de 9 anos de idade. A Bruna sabe o quanto é importante essa vacinação para os 10 cachorros e gatos que ela mantém em casa. Eu acho importantíssimo para nós, somos donos de pet, somos mães desses bichinhos maravilhosos, porque anos anteriores não tiveram campanhas como essa. E esse ano, quando eu soube, na mesma hora saí catando os meus 10 e estou trazendo um a um para vacinar. A Eusalina também trouxe os animais que ela cuida para receberem a vacinação. São gatos que foram abandonados ou resgatados e que hoje recebem todo o carinho, amor e cuidados que são necessários. Tem bastante, porque eles botam na porta e a gente acaba acolhendo. E é bom, porque pelo menos a gente não tem que pagar, né, que é meio caro aí para pagar. Para 8, eu tenho 8. A campanha de vacinação antirrábica é realizada pela Prefeitura de São Luís. Nesta fase, 56 pontos foram utilizados para aplicar a vacina. Nessas ações, o Centro de Zoonoses recomenda que os animais sejam levados assim, em coleiras ou em caixas de transportes, para garantir ainda mais segurança. A pessoa tem que vacinar seu animal, né, porque o animal com raiva, ele vai transmitir para as pessoas, né, e a pessoa, até então, com raiva a pessoa vai morrer. Só que esse trabalho aqui vai ser suspenso por duas semanas, por conta das festas de fim de ano, e será retomado no dia 8 de janeiro e encerrado no dia 15 de janeiro. A metade do município é imunizar cerca de 80% dos animais aqui da capital maranhense. Até o dia 11 deste mês, mais de 46 mil animais, entre cães e gatos, já haviam sido imunizados. Está tranquilo, bem tranquilo mesmo, as pessoas vêm, mesmo com dificuldade, estão se deslocando até os postos para fazer a vacinação. Antes era a domicílio, em casa em casa, né, e agora nós voltamos a trabalhar nos postos e as pessoas estavam acostumadas que a gente fosse até a casa delas, né. A Bruna, que a gente viu lá no começo da reportagem, espera que essas ações continuem sendo feitas regularmente. Espero que todos os anos continuem sendo assim. Importante, vacinação tem que ser todo ano, não deixe de levar seu pet aí para vacinar. Faltando uma semana para o Natal, as vendas estão aquecidas no comércio. Segundo o levantamento da Fé Comércio, a Rua Grande deve ser o local de maior concentração de pessoas. Para atrair ainda mais os consumidores, os lojistas ainda apostam nas promoções como diferencial. O tempo nublado com a ameaça de chuva não afastou os consumidores do maior ponto comercial de São Luís, a Rua Grande. Faltando menos de 10 dias para o Natal, data mais aguardada para o comércio, A movimentação aumentou nas diversas lojas. A maioria por aqui segue em busca de algum item para usar ou presentear nesta data. Tão boa, tão boa. Tão boa. Dá para economizar bastante. Consegui comprar o calçado aqui na Rua Grande com preço bem justo. Uns conjuntinhos, comprei uma roupa minha neta, vim comprar para ela hoje. Para aproveitar o Natal, né. Aproveitar o Natal e o resto do ano que vem, se Deus quiser. E não é à toa que a Rua Grande é a principal escolha dos consumidores, que estão em busca de algum presente neste período. Segundo uma pesquisa da FEComércio, este é o ponto preferido de 50% dos consumidores ludovicenses. O destaque da pesquisa para esse ano de 2021 é que a Rua Grande dominou a maior parte dos consumidores. 50% dos consumidores de São Luís apontaram a Rua Grande como o principal ponto para a compra desses produtos. Ganhando, inclusive, das lojas de shopping que vinham liderando as pesquisas anteriores. Nesses próximos dias, o comércio aqui da Rua Grande vai funcionar em um horário especial. As lojas vão abrir às 8 horas da manhã e encerrar só às 8 horas da noite. No domingo, as lojas também vão ficar abertas até às 18 horas. Com a grande demanda, os empresários também aumentaram o número de contratações temporárias. Nesta loja, por exemplo, foi registrado um aumento de 20% no número de funcionários. Aumentamos em 20% para os quadros de funcionários e o horário de 8 horas da manhã até às 20 horas da noite. É ininterrupto para poder atender a nossa clientela e a demanda que ora procurar a nossa loja. É para perceber muita gente mesmo na Rua Grande, né? E no próximo bloco, troca de comando no Exército em Imperatriz. E ainda nesta edição, mais uma justa homenagem aí aos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente no combate à pandemia. A gente volta já. Já estamos de volta e agora com um recado para você. Está afim de ganhar um Samsung Galaxy S20? Pois então fica ligado no sorteio que o Sistema Difusora preparou para te dar esse super presente. Basta seguir o Instagram Difusora TV e também o Difusora ON, os dois com arroba, arroba Difusora TV e também arroba Difusora ON. Curtir a foto oficial e marcar um amigo nos comentários. Você pode participar quantas vezes quiser. Depois disso, é só torcer. O resultado do sorteio será no dia 21 de dezembro no nosso Instagram. A gente segue agora com o Jornal da Difusora e o governador Flávio Dino, do PSB, anunciou que vai deixar o comando do Estado no dia 31 de março do próximo ano, obviamente. 31 de março de 2022. Quem tem mais detalhes a respeito deste assunto é o repórter Ciro Mineiro, que está aqui conosco e participa ao vivo. Muito boa noite, Ciro. Boa noite, Eduardo. A você e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. É isso mesmo, viu, Eduardo? Essa informação foi repassada, foi confirmada pelo próprio governador Flávio Dino durante reunião do Conselho de Gestão Estratégica das Políticas Públicas. Ainda nesse encontro, Flávio Dino informou que vai manter a sua agenda de compromissos nos meses de janeiro, fevereiro e março. E também cobrou do secretariado engajamento no trabalho em cada pasta de governo nesta reta final. Durante evento realizado na tarde deste sábado, Flávio Dino confirmou para todos os veículos que estavam presentes nesse evento que, de fato, ele vai deixar o comando do governo do Estado no dia 31 de março de 2022. O governador, o então governador Eduardo, já declarou que deve deixar o governo para concorrer ao cargo de senador nas eleições de 2022. Com a saída de Flávio Dino, quem deverá assumir o comando do governo do Estado é o vice-governador Carlos Brandão. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações. Um ótimo sábado para você, bom fim de semana também, bom domingo. A gente segue com o Jornal da Difusora falando agora que o 50º Batalhão de Infantaria de Selva, lá em Imperatriz, tem um novo comandante. A troca de comando aconteceu no quartel do Exército, localizado no município. A troca de comando aconteceu no 50º Batalhão de Infantaria de Selva, Batalhão Capitão Mor, Muniz Barreto. A solenidade foi da passagem de comando do Coronel Rodrigo Oliveira Genial para o Tenente-Coronel Mendes Mello. A solenidade contou com a presença do General da Brigada, Giovanni Moreto, comandante da 23ª Brigada de Infantaria de Selva. A formatura de passagem de comando aconteceu ao ar livre, com a presença de todo o efetivo pronto dos 50 bis. Nós sempre temos essa renovação constante, é preciso dar oportunidade para os novos oficiais que estão chegando. Então o Coronel Genial está indo agora para o Rio de Janeiro, onde vai cursar o curso de política, estratégia e alta administração do Exército. O novo comandante dos 50 bis, o Tenente-Coronel Mendes Mello, tem 42 anos e é natural de Recife, do Pernambuco, onde ingressou no Exército em 1995. Então, comandar um batalhão de infantaria de selva é um ápice na carreira de um oficial de infantaria. Então eu tenho um carinho muito grande pela região amazônica, uma vez que eu já servi seis anos em Manaus e dois anos em Tefé. Imperatriz foi entre as minhas primeiras opções para comandar um batalhão. Então vai ser um desafio para mim dar continuidade ao trabalho do Coronel Genial, uma vez que é um militar de alto padrão do nosso Exército, e que mantém o batalhão em altíssima vibração, como puder notar nessa pequena demonstração da solenidade de hoje. Então espero realmente ser muito feliz comigo e minha família. Já percebemos que Imperatriz é uma cidade muito acolhedora. Inicialmente a impressão que eu tenho é maravilhosa da cidade. O Coronel Rodrigo Oliveira Genial deixou suas palavras de agradecimento pelos dois anos à frente dos 50 bis em Imperatriz. A gente deixa um pedaço da gente, a cidade de Imperatriz é quente, tanto pelo sol, mas mais ainda pelas pessoas que nos abraçam e nos acolhem quando a gente chega. E eu acho isso que fica, os amigos, as pessoas, essa interação, essa importância do batalhão com a sociedade. E no próximo bloco o Maranhão ganha primeiro eletroposto, o espaço que vai funcionar para carregamento de veículos elétricos e uma estação de bicicletas elétricas gratuito à população. E ainda profissionais de saúde que trabalham na linha de frente no combate à pandemia são homenageados em Caxias. Nós vamos agora para um rápido intervalo com imagens ao vivo da Praça Gonçalves Dias na região central de São Luís, com essa bela imagem ao fundo ali, a Igreja dos Remédios. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Já estamos de volta com esta edição do Jornal da Difusora de sábado e foi entregue na tarde de hoje, na tarde deste sábado, aqui na capital São Luís, o primeiro eletroposto. Ele vai funcionar ali na área do Parque do Rangedor. O repórter Ciro Mineiro esteve lá e acompanhou essa entrega. O projeto desenvolvido garante o carregamento de carros e de bicicletas 100% elétricos. O primeiro eletroposto de São Luís está instalado no Parque do Rangedor e poderá ser utilizado de forma gratuita por quem já possui veículos com essa tecnologia. Um eletroposto que vai permitir as pessoas começarem a se identificar com a tecnologia. O carro elétrico é uma realidade em outros países e a gente traz aqui com desenvolvimento, avaliando a logística de termos da nossa frota, dois veículos, entregando um veículo ao Estado para fazer o patrulhamento dos parques ambientais. Portanto, nós estamos aqui de fato vivenciando e testemunhando o futuro. O que parecia ser coisa do futuro, com a inauguração desse eletroposto, se torna uma realidade ainda mais presente. Aqui com esse veículo 100% elétrico, as bicicletas elétricas mostrando, tenho certeza, uma tendência da evolução da humanidade nas próximas décadas, para que com isso tenhamos uma matriz energética mais amigável. Fora o preço de um veículo como esse, que chega a custar em média 200 mil reais, especialistas em tecnologia e inovação garantem que as vantagens de se ter um carro 100% elétrico são inúmeras, como principalmente deixar de pagar caro para abastecer com o combustível convencional, que ultimamente anda nas alturas. O veículo elétrico tem um desempenho muito bom, um carro desse aqui compacto tem um motor de 135 cavalos de potência, então é bastante potente. E do ponto de vista econômico, a partir do momento que o preço do carro, que ainda está alto, baixar, mas o custo do quilômetro rodado é mais barato do que o quilômetro rodado com combustível fóssil. E em Caxias, profissionais de saúde, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que atuaram e continuam atuando na pandemia foram homenageados. A iniciativa foi do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Maranhão, o Crefito 16, com a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias, estiveram reconhecendo os profissionais que atuaram no combate à pandemia em 2020 e 2021 no município. Na solenidade, estiveram os profissionais da fisioterapia que atuaram na ala da Covid-19, no Complexo Hospitalar Gentil Filho, Hospital de Campanha e também de Referência. Mais de 40 profissionais receberam a honraria. Todos os contextos incluem a ação do fisioterapeuta no processo de reabilitação. Então, nada mais justo do que fazer esse momento para esses guerreiros, digamos assim, que estiveram ali na linha de frente, saíam para trabalhar e de repente não tinham aquela certeza de voltar, de estar contaminado e de repente contaminar alguém de sua casa. Mas, assim, não fugiram da luta, da batalha e contribuíram muito no nosso cenário municipal para trazer, reabilitar essas pessoas que estiveram presentes lá, necessitando do cuidado deles. E esses profissionais hoje estão sendo reconhecidos, a nossa gratidão ao Conselho Regional e à Secretaria de Saúde, por garantir a esses profissionais que passaram momentos tão difíceis dentro do ambiente hospitalar, ajudaram a salvar tantas vidas. A nossa gratidão, enquanto profissional e fisioterapeuta, pelo reconhecimento e a necessidade que se façam isso aos profissionais de saúde. Responsáveis por salvar vidas, os fisioterapeutas também estiveram na linha de frente no cenário pandêmico. Ainda continuam com a missão de tratar quem luta contra o vírus e ainda incente as sequelas desta batalha. E a gente sente orgulho porque esses meninos, eles não tiveram medo, eles foram para dentro dos hospitais, eles foram para dentro das casas, foram para dentro das UBSs e não se omitiram em momento nenhum. Fizeram atendimento e conseguiram até, digamos que retardar a superlotação dos hospitais. Porque muitos pacientes não chegaram a ir para o hospital somente pelo trabalho da fisioterapia, que conseguiu fazer com que o paciente não evoluísse para aquele pulmão congestionado. Momento emocionante para quem hoje recebe uma placa de honra ao mérito pelo profissionalismo e dedicação. Pois é, justas homenagens e o Jornal da Difusora fica por aqui. Fique acompanhando a nossa programação. Fique agora com as notícias nacionais e internacionais no SBT Brasil. Continue bem informado também com as notícias do nosso portal Difusora 1. Acesse e fique bem informado. A todos um ótimo sábado, bom domingo e a gente estará de volta com muita informação no Jornal da Difusora, primeira edição na próxima segunda-feira. Mas continue acompanhando a nossa programação. Tenham todos uma ótima noite. Bom domingo e você fica agora com imagens ao vivo da região central de São Luís, a bela igreja dos Remédios, ali nas proximidades da Praça Gonçalves Dias. A todos um ótimo restante de sábado também, um bom domingo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho